Ei! Pode entrar, fique à vontade Solta com a samba Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Ficou querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Vê-se que o sujeito não pode aguentar E esse aperto é muito meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Aumenta o som, nossa menina Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar, me lembro bem Ficou querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Vê-se que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, eá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, eá Falar do meu amor pra ela, eá Voltamos! Cada vez mais ouvimos falar sobre a meditação Meditar nada mais é do que você parar um pouco E entrar em contato com você mesmo Sim, se autoconhecer E através dessa consciência Você muda a sua vida E também a vida de pessoas que estão perto de você Eu conversei com a especialista Mestre Henrique Que falou mais pra gente sobre a meditação E ensinou uma maneira de meditar Bora ver? E nesse mundo moderno a gente ouve o tempo inteiro falar Em meditação Você tem que relaxar, fazer meditação Mas o que será meditação? Como é que a gente pode fazer pra meditar? Por isso hoje, Denise Brasil vai ensinar pra gente Como meditar, e o que é meditação Denise, o que é meditação? Bem, meditação é a única forma Que eu diria da gente conseguir encontrar O caminho para o nosso inconsciente É uma forma que eu diria Que hoje existem várias técnicas Que a gente utiliza Para disciplinar a esse encontro Que não é um encontro tão fácil Se fala muito em meditação E todo mundo acha que meditação Só tem uma forma Ela tem uma forma, sim, de concretizar Que é na hora que você acessa o seu inconsciente Mas existem técnicas De forma de disciplinar esse acesso Meditação dirigidas São as meditações onde vai treinar você Aprender a respirar Aprender a silenciar Como que a gente pode começar Pra quem nunca fez a meditação Como é que a gente pode meditar? Você pode ensinar pra gente? E é isso que eu vou ensinar agora pra vocês Eu vou deixar meu microfone aqui E ao seu comum Que vocês possam procurar um ambiente Que esteja dentro de uma sensação mais agradável De silêncio Pode usar incenso Pode usar uma música Pode usar o silêncio mesmo, total E é você tentar quietar a mente Ah, é difícil meditar Porque os pensamentos vêm Pense na água A mente é a água Em movimento Se você deixar o vaso paradinho Você vai conseguir sentir Esse silêncio E você vai fazer o contato De forma consciente Com o seu inconsciente Com o seu eu verdadeiro Isso é meditar E você passa duas horas Uma hora às vezes meditando Isso pra quem já alcançou esse nível Mas o que eu vou ensinar aqui hoje É que se você conseguir dez minutos de meditação Eu diria que você já está em um caminho Pelo menos de observar Que é possível a mente parar É possível a mente entrar num processo Onde na hora que ela vai Ela quieta totalmente Você começa a fazer um equilíbrio A nível de saúde E é isso que a meditação vai oferecer Então são três passos simples O primeiro passo É você colocar as mãos em forma de prece Que é chamado no reiki de gachô Esse movimento Onde nós vamos Nos conectar Com todas as pessoas que estão meditando Vamos fazer uma reverência Dentro dessa reverência Para a gente oferecer A nossa meditação Que faça bem a nós E a todos que estão precisando nesse momento Uma pessoa pode salvar uma cidade E o terceiro passo No terceiro som do sino Você vai colocar a mão direita Abaixo do umbigo E a mão direita sobre a esquerda Essa é uma forma E vai se manter em silêncio O que vier na sua mente de pensamento O que vier na sua mente de perturbação Respira Quando a gente oxigena Quando a gente coloca a tensão No ar que entra No ar que sai A gente consegue Encontrar A serenidade Então assim Eu vou ensinar agora Como acontece Algumas observações Eu vou ter que fazer Porque senão Fica o silêncio total Na gravação Ok? Então vamos lá São três toques de sino Vamos colocar as mãos em prece Vamos fazer uma reverência Oferecendo a nossa meditação Vamos colocar a mão direita Abaixo do umbigo A mão esquerda Sobre A mão direita Vamos fazer um gachô A gravação No futuro A meditação Será um grande remédio Para a cura de doenças As pessoas estarão mais Conscientes da importância Desse momento de parar Para refletir E dentro dessa abordagem O que A dica que eu dou É que vocês comecem Parando cinco minutos Depois dez Depois quinze Até chegar o tempo Que você sinta Que realmente Você foi nutrido Dentro da minha experiência O que é que eu posso dizer O que é meditar Meditar é nutrir É um momento que Você tem um total Um total despojamento De movimento De pensamento E você entra realmente Em consciência Com a sua existência E as suas células As moléculas E átomos Entram em outro campo Vibracional Então vamos agradecer Não se sente? Ótimo Gente É muito bom É muito bom Obrigada Denise O que é meditar Para você agora Que você fez um pouquinho Ai meu Deus É A gente conseguir Se encontrar Conosco mesmo E Encontrar as respostas Que as vezes A gente fica tão aflito Meu Deus E o que será que eu faço? Faço isso Faço aquilo No momento que você para Que você Está com você mesmo As coisas se tornam Mais fáceis E mais claras Obrigada De nada E você Ana Como é que você se sente? Estou ótima Calma Eu acho que O silenciar Manter o contato Com o seu interior É algo que te leva A um relaxamento Muito profundo E a resposta Como você disse Ai gente Então tá Vamos meditar Um beijo E até a próxima Vocês viram né? Meditar é muito simples Para começar Separe 5 a 10 minutos Do seu dia Vá para um ambiente Bem tranquilo Coloque uma musiquinha Bem agradável E se concentre Na sua respiração Tem também As meditações guiadas Que são aquelas Que orientam a gente Por exemplo No Youtube Tem uma terapeuta Que eu gosto bastante Chamada Luiz e Rei Experimente Por falar nisso Chegou a hora Do pensamento da semana Conhece-te a ti mesmo Essa frase Alguns dizem Que é de Tales de Mileto Outros de Platão Outros de Sócrates Mas esse dizer grego Significa que Antes de você conhecer o mundo Você deve se conhecer E através do seu Autoconhecimento Você vai ter consciência E vai conseguir ter Maiores possibilidades Maiores oportunidades Então conhece-te a ti mesmo Mas agora Chegou a hora A hora do beijo Meu beijo especial De hoje Vai pra Mahara Também pra toda a galera Da loja Repri E pros meus parceiros Mas o beijo especial Vai pra você Que tá aí Me acompanhando Um beijo Por hoje é só Minha gente Mas tem muito mais Conteúdo Lá nas nossas Redes sociais Então Não perca tempo Se inscreva Youtube.com Barra Moema Bartira Oficial Ou facebook.com Barra Programa cheia de assunto Tem também o instagram Vai lá Moema Bartira Que a sua semana Seja assim Super divertida Bem alegre Tá bom? Um beijo Um abraço E um sorriso Eu sou Moema Bartira Cheia de assunto